Hoje é dia 8, daremos sequência ao depoimento do doutor Almino Afonso, aqui na Fundap, sendo entrevistadores, o Aguinaldo Ribeiro da Cunha Filha e eu, o Marco Antônio Vila. Então, antes de nós começarmos a nossa sequência da semana anterior, o doutor Almino, então, é fazer só uma passagem, uma espécie de esclarecimento e depoimento sobre o momento que o senhor falou do retorno ao Brasil e a Folha de São Paulo e tal. É um detalhe apenas, mas para não fugir da realidade. Ao voltar, eu fiz referências aos meus trabalhos que eu fui recebendo, ofertas, e disse com muito destaque o convite que o Frias da Folha me fez para passar a escrever na Folha. Faço questão de corrigir. Isso se deu já no começo do ano seguinte, portanto, janeiro, fevereiro, que você pode ver no livro que está aí, os primeiros artigos que eu escrevo. Então, essa é uma primeira, essa coisa que eu tinha posto como já sendo dos dois, três primeiros meses da minha volta ao Brasil e, na verdade, se dá quando eu volto em definitivo a partir de dezembro. Perfeito. Aí, a outra que eu acho que engata, não sei se vocês botam agora ou em outro momento, é que eu fico aqui, de 31 de agosto que eu chego, até começo de dezembro. Sim. Começo de dezembro, que eu calculo, dia 3, dia 4, assim, não tenho lembrança precisa. Eu volto a Buenos Aires exatamente para arrumar a minha mala e vir, já que tranquilo. Eu já estava, então, entre aspas, legalizado. Eu tinha meu passaporte, etc, etc. Mas chegando em Buenos Aires, o secretário político do presidente, João Goulart, me telefona e me convida para um jantar. Quem era o secretário político? Chamava-se Cláudio Braga. Sim. Cláudio Braga tinha sido deputado estadual do PTB em Pernambuco. E tinha sido exilado e se transformado em secretário particular, secretário político do presidente em Buenos Aires. E continuou nas idas e vindas do presidente ao Uruguai, à Argentina, etc. Ele ficou. Doutor Amirio, isso é dezembro de 76. Isso é dezembro de 76. Portanto, começo, nesses próximos, nesses poucos dias que eu estou me referindo. E ele me telefona dizendo que o presidente tinha sugerido a ele que me convidasse para um jantar. Muito bem. Há quanto tempo o senhor não falava com o presidente de Água? Não será muito tempo, mas não tinha sido objeto de uma conversa com ele, o meu retorno ao Brasil. Sim. Não é? Sim, sim. Não sei se também eu não confundi, ao dizer que eu estava voltando, alguma conversa que eu teria tido com o presidente. Não, não. Não, não fiz. Não fiz. O Cláudio Braga, então, me convida para jantar. O lado pitoresco da coisa. O presidente teria dito, convido o Almino para um bom restaurante. O melhor restaurante que tivermos. Ele tinha essas ingenuidades. É curioso isso, né? Bom, vamos lá para um bom restaurante. No meio da história, a síntese era esta. O presidente, sabendo que eu tinha vindo ao Brasil e estava regressando, portanto, em colume, ele quis saber um pouco como foi a minha chegada lá. Mas mais importante do que isto, era uma pergunta que ele me fazia. Dizia ele, através do Cláudio, eu estou decidido a voltar ao Brasil logo. Logo. Não aguento mais. Volto. E eu tenho um projeto consistente no seguinte. Eu vou daqui a Paris. E lá eu me consulto com um grande cardiologista que já o acompanhava em ocasiões diferentes. Feito isso, eu vou a Roma e visito o Papa. Serei recebido pelo Papa. Daí eu pego um avião e paro nos Estados Unidos. E visito o senador Kennedy, que era, no momento, a figura maior da família Kennedy. Feito isso, eu tomo um avião e vou direto para o Rio. E para a surpresa de todo mundo, cheguei. E ele me perguntava, é sensato? Chego ao Rio, o que me acontecerá? Serei preso? Sendo preso, serei torturado? A risco de morte? Me queria ouvir. E eu disse para o Cláudio. Eu, no lugar dele, faria esse plano. Eu acho um plano, tem a sua audácia, mas tem uma certa lógica que realmente favorece a ele. Qual? Algo internacional cuja visibilidade seria inevitável. Chegar ao Brasil nesse contexto. Riscos, além de prisão, eu não via. Tortura naquele momento, com um noticiário internacional mais ou menos provável, não me parecia algo que estivesse... Numa realidade questionável, mas não me parecia matá-lo muito menos. Eu dizia, a única coisa que pode acontecer são os militares colocarem o senhor no outro avião e devolverem para o exílio. Mas isso será tão escandaloso também, perante o plano internacional, depois de tantos anos de exílio e de absoluta ausência do presidente comandando alguma reação militar armada? Nenhuma. Que eu não vejo. Então, o Cláudio levou para ele esse meu... Não era bem um recado. Essa é a minha opinião. Pois bem, isto se dá, provavelmente, no dia 5. Portanto, eu devo ter chegado em Buenos Aires dia 4. Dia 5, à noite, o Cláudio Braga já teria viajado para Montevidéu, onde iria, no dia seguinte, encontrar-se com o presidente em Mercedes, que era ali ao lado, na Argentina. De madrugada, portanto, já madrugada do dia 6, A senhora do Cláudio me telefona, me acorda, na verdade, com um telefone a menos, diz, doutor Almino, quero lhe dar uma notícia triste. O senhor presidente morreu. Como morreu? Morreu. Suicidou-se? Não. Ao que tudo indica foi um infarte. Mas que coisa terrível. Eu estou lhe telefonando a pedido do Cláudio, porque eu estou indo para lá, dizia ela, amanhã cedo, às 9 da manhã, etc. Eu estou indo para Uruguaiana. Se o senhor quiser, eu tomo as providências de comprar a passagem e vamos juntos. Eu já estava legalizado, eu já estava com o passaporte. Então, agora eu entro e saio do Brasil de passaporte. E fui. Fui. Chegamos em Uruguaiana, eu e ela, e ali encontramos o Cláudio, que estava em Uruguaiana, que é na fronteira, portanto, com a Argentina, bem ao lado da chamada Ponte de Los Libres, uma coisa assim. E ali ficamos, quando vem vindo, depois de algum tempo, pela manhã, o féretro do presidente. Ela, o caixão, a frente, e ela logo em seguida, num carro. Ela e alguém que eu não sei, uma acompanhante. Antes tinha havido um problema, porque tinha ficado evidente que o governo brasileiro proibia que o corpo do presidente entrasse em território nacional. proibia. Não podia. E eu não me lembro que autoridade era, mas que é quem representava, ou quem falava em nome do governo federal. Eu fui a ele. E interpelei. Como podem impedir que o cidadão brasileiro morto entre em território nacional? Bom, exigiram que eu me apresentasse para ter autoridade. Está falando, se não tenho por que me apresentar, quem é o senhor para dizer que não pode entrar? Se o senhor se explicar por que não pode entrar, eu me apresento. Essa história ficou tumultuado. Ficou tumultuado. Houve um instante que um sujeito lá, o senhor, o senhor, nesse jeito, se expondo a ser preso. Eu digo, sou um cidadão legal. Aquele é o passaporte, não há por que me tocarem. Foi um diálogo assim. Aí vem vindo o féretro e, atravessando a ponte, portanto, já em Uruguaiana, portanto, tinham já consentido que entrasse, com a condição de não o levarem a Porto Alegre. Ou seja, que a solenidade do interno não se desse em Porto Alegre. E se que ali mesmo ele já tomasse uma estrada, que era ao lado, que ele saía de Uruguaiana e o levasse até São Borja. Essa foi a exigência de poder entrar em território nacional. Incrível. Bom, entra. E já então, o féretro... Está correto o féretro, não está? Perfeito. Então, o féretro, já na Uruguaiana, eu me aproximo do carro em que estava a Dona Maria Tereza. Ela sai, eu a cumprimento, etc. E pergunto, óbvio, como foi Dona Maria Tereza? Esse... Almino, ela me tratava assim, e me trata assim. Almino, nós estávamos dormindo. De repente, eu vi Jango tendo um estertor. E aquele estertor, eu olho, ele está morto. Coisa terrível, tal, etc, etc. A partir daí, o féretro prossegue até São Borja. Teve algum incidente nesse caminho? Até São Borja, algum incidente? Nenhum incidente. Presidente, salva esse lado bonito da história pessoal dele, que aquelas estradas chamadas vicinais, que desembocam na estrada principal que leva a São Borja, dali começaram a vir os carros das pessoas que moram por ali, que sabiam da história do presidente, ou que souberam da morte, vindo, 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 pareciam rios pequenos desembocando no rio principal. Até chegarmos a São Borja. Na verdade, São Borja, a cidade imediatamente já, vivendo-a, porque, natural, tinha os seus compatriotas que o amavam, podia ter que o odiasse, mas tinham que o amavam. Então aquilo ficou, creio, não me recordo se foi na prefeitura municipal, acho que foi, acho que foi, ficou ali. E aí, gradualmente, chegando personalidades, dentre as quais eu me recordo, Tancredo Neves e Pedro Simón, uma das duas figuras mais significativas da vida nacional que chegaram ali. Gradualmente chegaram algumas lideranças trabalhistas, me lembro de Dutel de Andrade, que era, até então, líder do PTB na Câmara, Valdir Pires, que tinha vindo da Bahia, não, do Rio, já acompanhando o filho do presidente, que tinha conseguido chegar de Londres, João Vicente, veio na companhia do Valdir. Uma da outra filha, Denise, tinha chegado. Então foram cenas muito dolorosas de aqueles dois filhos abraçarem o caixão fechado, não é? Muito doloroso. Uma cena triste, muito triste. Mas mais doloroso foi num certo instante, como é que eu diria, da noite, atravessando a noite, é doloroso o que eu vou dizer, começando a ter um mau cheiro. Sim. Não é? O corpo não havia sido embalsamado. Ou não havia condições ali para ter sido feito. Então foi necessário tirar o caixão, tirar o cadáver e levá-lo para as sepsias, não sei o que, não me dá. Embalsamamento? Não tinha como embalsamar, mas você retirando o que já estava deteriorado, e mais de quem, não sei que forma. Mas o simples fato de, de repente, eu ver o presidente da República, uma liderança nacional, questionado e adorado, de repente, morto e exposto a essa deterioração, me foi uma lição de vida muito forte. como ele estava vestido? Já então, com o terno comum e corrente, que lhe vestiram, gravata, etc. Nada mais que isso. E a família não foi impedida de entrar? Não houve restrição à Dona Maria Tereza e aos filhos? Não, não houve. Não houve? Não houve. Não houve. Estavam todos ali naquele velório. Estavam ali naquele velório. Eu sou filosofo para dizer que, de repente, eu percebi realmente o óbvio, não é? Que somos nada, não é? A vida se esvai, seja presidente, não seja presidente, e não é tão agradável o que resulta da morte que se envai levando o corpo a esvair-se. Não é agradável. O senhor se encontrou com o Tancredo Neves depois de muitos anos. Muitos anos. É, 12 anos, provavelmente. O senhor chegou aqui, o senhor lembra as palavras que... Não, as palavras dele comigo, não. Aquilo tudo era muito... Claro. Eu diria para todos que estávamos ali, muito amargo. Sim. Muito amargo. O presidente, no meu caso, sabendo que ele estava rigorosamente pretendendo voltar e está ali já morto um dia depois de me mandar me dizer que estava de volta programada, era muito doloroso. Eu lembro do discurso dele ao pé do túmulo, não é? Na hora do enterro. Porque dois discursos naquele dia foram marcantes. Talvez alguém de lá de São Borja mesmo. Mas os dois discursos marcantes são do Tancredo e do Pedro Simón, que era deputado estadual, sem ainda renome nacional. E o curioso, um dado, é que a 50 metros do... Onde estava sendo enterrado o presidente, estava o túmulo do Getúlio Vargas. não mais do que 50 metros, não é? Um túmulo extremamente modesto do Getúlio. E o túmulo do Jango acabou sendo também extremamente modesto. Eu fico também pensando que curiosa esta marca do gaúcho, não é? De poder, apesar de ter ou não ter poder, riqueza ou não riqueza, ter uma vida simples. Não abri a impressão que me causou. Perfeito. Poxa, bela descrição. Toromino, saltando, indo para 1986, nós tínhamos comentado na última vez a questão da derrota do PMDB, o seu candidato Fernando Henrique Cardoso à prefeitura, em 1985. Aí entrou o ano de 86, colocava a questão da sucessão do Franco Montoro. Já estávamos vivendo, aí veio o plano cruzado, duas vagas para o Senado, que seria renovado o Senado com duas vagas. O PMDB com as diferentes composições, e o senhor, como é que o senhor estava se posicionando nesse momento para a sucessão estadual, a questão do Senado, naquela conjuntura política do plano cruzado em que o PMDB estava muito forte? Você disse que o Fernando Henrique era candidato a prefeito. Em 85, foi derrotado na eleição de 1985 para o Jônio Quadros. Ah, que eu disse até que eu poderia ter sido candidato a prefeito e atendi o apelo do próprio do próprio Montoro. Do próprio Montoro tal. Aí acaba, o Jânio acaba vencendo, aí vem e começa o ano de 86, vem o plano cruzado no final de fevereiro, fica uma conjuntura muito favorável ao PMDB, e o PMDB regional aqui de São Paulo já estava pensando na sucessão do Franco Montoro, quem seria o candidato, pensando nas vagas do Senado, que eram duas e tinha sido convocado à Assembleia Nacional Constituinte. O Fernando era senador? Era senador em exercício. Ele tinha assumido a vaga do Franco Montoro em 1983. Ele era... Aí vem a sucessão do Montoro, não é isso? Eu acho que eu cheguei a falar um pouco... Não. Não. Se essa sucessão do Montoro transforma-se em candidato o Quercia. O Quercia. Mas é verdade. Ele vira um candidato natural. Ele era um candidato natural, um serviço... Pela história anterior. Pela história anterior. Porque, na verdade, ele tinha disputado ser um candidato quando o Montoro terminou sendo. Sim. Isso deu a ele um certo trânsito político não inevitável, mas tinha sua significação. E nesse instante que você faz essa pergunta, ele se transforma no candidato natural. Não me lembro de ninguém que tenha disputado realmente com ele ser o indicado como candidato ao governo, à sucessão. Bem, e aí que eu sou candidato a vice. Sim. Aí eu sou candidato a vice-governador. E como é que o senhor chegou a ser candidato a vice? Como é que foram essas composições? Uma coisa muito curiosa. Quercia tinha uma imagem muito negativa. Sim. não tenho nenhuma condição menos ainda autoridade para fazer acusações a respeito da sua imagem moral. Mas era coletivamente uma imagem negativa. E portanto, eu me mantive equidistante dele. quando ele se dispõe a ser candidato realmente a governador e já era um candidato como eu dizia natural, ele foi ao meu gabinete na secretaria dos negócios metropolitanos. Portanto, era secretário de Estado no governo Montoro. Uma visita a rigor surpreendente onde ele vinha me convidar para eu ser candidato para que eu o apoiasse. Para que eu o apoiasse. Não se sabia ainda se na ausência dele, não sendo um candidato, quem o Montoro lançaria. Não me lembro de alguém que pudesse ter com clareza já uma indicação previsível. Me ocorre agora de repente o Mário Covas, mas não está claro para mim. Sim. O fato é que era público que o Covas já se lançava como um candidato a candidato. Vai a mim pedir que eu o apoie. E eu lhe digo com toda clareza que eu não tinha condição de apoiá-lo. Por quê? Eu não vejo uma identidade entre mim e você. E eu passei 12 anos no exílio e eu não abro mão do direito de ser o que sou. E não me parece que haja entre mim e você algo que nos aproxime para que eu o apoie candidato a governador. Foi um diálogo difícil porque as tantas ele me disse imagino que você tem essa resistência pela imagem negativa que me cerca. se para ser honesto é verdade. Pois eu quero lhe dizer que todos os processos havidos contra mim eu ganhei todos. Eu fui absorvido em todos. E se eu não tenho conhecimento do que você está dizendo assim, você leria as decisões da justiça a esse respeito? Se você me der acesso, leio. se fosse então eu vou lhe mandar pelo meu secretário fulano de tal todos os documentos que eu tenho a respeito dos processos que eu respondi e pelos quais eu me sinto rigorosamente como um homem livre e respeitado. Muito bem, nos despedimos. Vieram os documentos. Eu não aberto decisões da justiça ao nível do tribunal ao nível da justiça comum. tudo o que me veio realmente ele estava liberado. Aí entra o bacharel Almina Afonso. Se eu não tenho condições de provar que a pessoa é incorreta, eu não tenho o direito de achar que é. se a justiça negou razões para a acusação, eu como cidadão sou obrigado a acatar porque isso é a regra do jogo da sociedade. Mas então resta uma opção política. Aceitei apoiá-lo. A linha que o Antônio tinha era tão ligada ao Mário, ao Fernando e ao Serra, que apesar de eu ser secretário de Estado dele, eu na verdade me sentia excluído. Eu não via no meu horizonte nada ao lado diretamente do Montoro, apesar do respeito que eu tinha e tenho por ele. Quando eu quis ser candidato a prefeito, eu já relatei, é ele que me pede para abrir mão de uma candidatura que era rigorosamente, eu não sei se viável no resultado eleitoral, mas como candidato dentro do partido, eu não tenho nenhuma dúvida que eu venceria o Fernando. Eu admiti apoiar o Coercer. O senhor sonhava ser deputado ou senador constituinte? Hein? Sonhava ser deputado ou senador constituinte? Porque tinha sido convocado a Assembleia Constituinte para eleição em 86, junto com a eleição para o Governo do Estado. O senhor chegou a pensar, ficar em dúvida... Mas nesse momento não era a Assembleia Constituinte? Foi convocado, tinha sido convocado em 85 para a eleição em 86, em novembro, junto com a eleição para o Governo do Estado. E essa eleição da qual o Coercer participa como candidato, não era uma Assembleia Constituinte ainda? Não, os deputados e senadores eleitos vão para a Constituinte. Cria-se Assembleia Nacional Constituinte, que é instalada em fevereiro de 1987. Ah, bom, então a minha razão é meio entre pragmática e emocional. O emocional é a história do meu avô. Eu já falei a respeito dele, ele foi senador da República, no começo da República em 91, isso tudo me tocava muito, quem sabe, de uma vaidade boba, mas enfim, me tocava. E a outra, concretamente, que eu achava que candidato foi deputado estadual, tem uma estrutura montada no Estado que não é improvisada, não é improvisada. E eu tinha vindo de um exílio de 12 anos, não é? Sem nenhuma estrutura propriamente montada, não é? E eu já tinha perdido uma eleição, não é verdade? Não já? Em 82. De Senado, para o Senado. Já tinha perdido. E o Senado continuava na minha cabeça com uma grande aspiração. aceito se você me der o seu apoio, irrestrito a candidatura ao Senado. Está fechado. Mas anote, você me dá o apoio, primeiro, para que a legenda me venha, e segundo, você me apoia. Fechado. Começa, portanto, a nossa campanha ou o nosso acordo. Eu era presidente do partido, não é? Uma pergunta, o grupo Montoro, que o senhor citou agora, a qual estavam ligados Mário Covas, Fernando Henrique, estavam apoiando decisivamente o Quest, ou se refletiu? Não, eram absolutamente contrários, absolutamente contrários ao Quest. O senhor me tirou na campanha? Absolutamente contrários, absolutamente. O grupo Montoro, Fernando, Mário e Serra, e outros, mas estou pegando uns que sobreviveram muito próximo do Montoro, e depois se projetaram, como ainda hoje estamos vendo, eram adversários do Quest de maneira absoluta. E ele me apoia para a hipótese. E é o prestígio dele, dentro do PTB, que me faz ser presidente do PTB. Presidente do PTB. Derrotando o grupo do Mário Covas, que... Presidente do PMDB. PMDB. e que... vitória minha, que derrota o Mário Covas e não sei quem. Mário Covas, que eu acho que era o possível candidato a presidente. Me elejo, presidente. Ao me eleger, por um excesso de pudor que eu tenho, renuncio à minha posição de secretário de Estado. Eu achava que eu sendo presidente do partido. E eu tinha comigo já o compromisso de jogar na campanha, na organização, na estrutura, na montagem da possível candidatura do Covas, como eu podia ser secretário de Estado que eu sabia que não era exatamente a preferência do Montoro. Achei que era uma questão ética, quer dizer, não posso estar. Renunciei à minha condição de secretário de Estado e fui exercer a minha função, que foi um período muito bom para mim, eu diria. Tenho muito orgulho daquele período meu como presidente do partido. Movimentei muito o partido, montei um enorme pavilhão nos fundos da casa onde era a sede do partido, um pavilhão que comportava 900 pessoas. Ali eu promovi a reunião dos negros, das mulheres, dos jovens, dos sindicalistas, cada qual em seu momento. Foi um período muito vivo de participação social e eu tenho a vaidade de achar que eu influí muito porque criei as condições para que essas reuniões pudessem se dar. Ainda hoje, os daquela época me festejam por conta disso. Eu acho justo, me perdoem a vaidade. Bem, vem a campanha, vem a candidatura do Cuércio e vem aí a oposição radical. Fernando, Mário, para dar dois exemplos, Montoro, com as reservas de governador, mas também radicalmente contrário. É um possível candidato ao Senado, que era inevitável que eu fosse indicado pelo peso que o Cuércio tinha na estrutura do partido. Porque o Fernando não sabia fazer isso. Não era o estilo do Fernando sair organizando o partido. O Mário tinha alguma coisa, mas não era. Quem era realmente o articulador do partido pelo interior afora era o Cuércio. Era o Cuércio. Muito bem. Então, eu não tenho dúvida que a minha vaga eu teria... Vaga, eu digo eleição. Muito bem. Mas aí é a oposição que nasce a partir daí tão radical a ponto do Fernando e do Mário começarem a fazer um trabalho em favor da candidatura do Antônio Hermílio de Moraes. Sim. Ao Senado. Ao Senado. Não. Não, ao governo de Estado. Ao governo. Ostensivamente, ostensivamente, eu me lembro dos prefeitos ligados a eles que era ostensivo, era uma rebeldia, absoluta rebeldia contrária à candidatura do Cuércio e, portanto, a favor. Mas era absurdo porque o Cuércio já tinha sido consagrado numa convenção e ele era o candidato. Ele era o candidato. Não me recordo se já tinha sido consagrado na convenção. Talvez não. Porque, senão, talvez eu já tivesse também sido consagrado. Não, mas eu era candidato ao Senado. Vamos ver o fecho. Apagar. Acho que não tinha sido ainda. Antônio Hermílio já estava candidato ao governo por que partido? PTB. Quem? PTB. PTB. Para deixar registrar. PTB. Exato. PTB. Quem? PTB, não. Antônio Hermílio. Antônio Hermílio pelo PTB. 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 Muito bom. e apontado como um novo líder social. Era um paradoxo, mas bem. Isto vai não crescendo a tal ponto que o Coésia receia que isto possa criar uma divisão de fato, independentemente de que juridicamente não tinha outra projeção, e derrotá-lo. E derrotá-lo. Vai à minha casa o Coésia. João Mino, eu estou na seguinte situação. É um impasse. Eu assumi com você o compromisso de apoiá-lo para o Senado. Não posso manter. Venho te convidar para ser candidato a vice-governador. Dizem que eu não quero ser vice-governador. O compromisso com você foi de eu ser candidato ao Senado, que é o cargo político que eu mais aspiro. Não era o que eu mais aspirava, mas era o que eu mais aspirava, quem sabe possível. Isto vai numa sequência tal e se você me derrotar, eu neste instante sendo derrotado, você também é derrotado. E era real. Eu não tinha uma margem razoável, autônoma para enfrentar já esse quadro que eu estou narrando com o surgimento do Fernando, Mário, etc. E o Montoro por trás, que eles não estavam sozinhos. Não estavam sozinhos. Aí eu aceito. Aceito a vice. por que que era tão, como eu diria, a minha candidatura retirada e passando a ser da chapa de vice com o Quércia candidato a governador? Por que foi possível, através disso, harmonizar o partido? Por que Fernando e Mário estavam profundamente angustiados sobre o destino eleitoral deles, o Quércia contra? Mesmo que não fosse candidato, mas seria, teria, e portanto, qual seria? O Fernando era tido e havido como anti-Quércia e era odiado pelos coercistas, odiado. O Mário menos. Ou seja, eu candidato ao Senado naquele instante, eu me elegeria pelo coercismo. O Fernando com certeza seria derrotado. A minha retirada da disputa para o Senado dava aos dois a tranquilidade de, dentro desse contexto, Fernando, Mário, Montoro, Quércia, dentro desse contexto, eles têm uma chance efetiva de se elegerem. Fernando e Mário. E eu estava sendo acomodado como vice-candata, vice-governador. Eu me lembro do almoço que o Ulisses Guimarães ofereceu, digamos, as principais lideranças do partido, onde estava em jogo eu aceitar ou não aceitar. Digamos, formalizar a aceitação. Eu me lembro quando eu cheguei já estavam todos os líderes. Eu fui o último a chegar. e me puxa para cá, me puxa para cá, etc. Eu faço uma declaração de, como de fato, quase que deu uma de Dom Pedro, como é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Enfim, algo parecido eu aceitei. Aí foi uma festa. Nunca esqueço, porque o Ulisses, quando não gostava de uma coisa, ele dizia com muita rondeza. Ele não estava feliz com a candidatura do Coéssia. Não estava feliz. Mas era um fato inevitável ou uma ruptura partidária grave. Eu me lembro que saímos para o pátio da casa dele, o Ulisses no centro, eu do lado, o Coéssia do outro, e a entrevista do Ulisses. Uma frase dele. O Coéssia não é o melhor que se pode ter, mas é o que nós temos. Terrível. Terrível. Mas, enfim, assim se formalizou a chapa. A partir daí foi uma batalha muito difícil, porque nós começamos num patamar realmente baixo a campanha do Coéssia. que eu me lembro, que eu me lembre, nós devemos ter começado em torno de seis pontos. Não é? O Antônio Hermínio deve ter começado em torno de 30, 35. O candidato do PT, doutor Hermínio, quem era? Suplicy. Suplicy. E o PDS era o Maluf. Era o Suplicy? É, e o PDS era o Maluf. Não me lembrava. Era. E o PDS? Maluf, Paulo Maluf. E o PDT não tinha? Antônio Hermínio. Ah, o PDT, o Antônio Hermínio? Ah, o PDT não. O PDT, eu não me lembro quem era, mas o Antônio Hermínio começou lá na frente, o Maluf e o Coéssia com o senhor lá atrás. Começa a campanha. Começa a campanha. O Coéssia começou realmente no patamar, no patamar. E o Antônio Hermínio lá no alto. Perdão, lá no alto. Eu acho que eram 30, 35% dos votos previsíveis, etc. Bom, aí eu vou tomar a liberdade de um momento de vaidade. Coube a mim ter um papel importante na televisão. Não é? Que a rigor era o que eu podia dar. Porque eu não tinha realmente um lastro eleitoral que pudesse ser canalizado. Eu tinha tido 2 milhões de votos lá atrás, mas não eram votos articulados, eram soltos. O após que a televisão, a maneira de falar, de defender, etc., a candidatura do Coéssia, foi entrevista como sendo positivo. E eu cumpri isso. Me perdoe a vaidade. Bem, a cada dia sistematicamente eu tinha lá o meu X de tempo para defender a candidatura do Coéssia. Todo dia. Um dia eu ouvi de uma luz num jantar em que ele estava e eu estava. Ele se aproximou e disse isso que eu vou dizer. Eu tinha ódio de você quando você aparecia na televisão. Dizia, esse Chalmino está me fazendo ser derrotado. E muitos disseram que eu joguei um papel importante na vitória do Antônio Hermílio e, portanto, perdão na derrota do Antônio Hermílio. Tanto que o Antônio Hermílio passou anos sem falar comigo. Pequenos indicadores. esta foi a campanha elegemos brilhantemente e tivemos uma votação esplêndida. Esplêndida, não é? O senhor mudou a sua impressão sobre o Coéssia durante a campanha? Porque a campanha vai estabelecendo ralassos até pessoais, acho que acaba sendo estabelecido. Humanamente, sim. Ele, na relação pessoal, é uma pessoa simples, cordial, eu diria amável. Tinha o hábito de andar de violão, tocando violão e cantando. Aí eu só tive que fazer uma campanha encerrada. Não, não dá. Candidata a governador de São Paulo, não é? Como o violeiro não é exatamente uma candidatura. Até que eu consegui tirar a viola como parte da propaganda, não é? Mas é, o povo gosta. Enfim, prevaleceu um pouco a minha crítica. A outra, se a pergunta é abrangente que você está me fazendo, eu não tinha elementos. Eu tinha os tais documentos que eu tinha lido, que eram as decisões, que prevaleciam para mim como falta de uma prova em contrário. Não tinha a prova em contrário, era razoável que eu achasse que as acusações eram acusações, como tantas. E ele foi à justiça e venceu. Após a sua indicação e aceitação ao cargo de vice-governador, as lideranças contrárias passaram a apoiar o coerce, Adão. Passaram. Passaram. Quer dizer que a campanha, o partido, caminhou e lido. Unificou-se. Unificou-se. Em termos eleitorais, unificou-se. E com uma vantagem afetiva. Fernando e Mário se elegeram. Fernando e Mário voltaram em mim e nunca nele, naquela circunstância. E a partir daí, o coerce, claro, apelava para todos os companheiros marcharem juntos com a chapa integral. Foi uma bonita campanha. Foi uma bonita campanha. Na vice-governança, não sei se isso é... Isso que eu ia perguntar. Na vice-governança, a relação foi boa de respeito recíproco. Digo ou não digo? Digo. Digo. Em pouquíssimo tempo, nós no governo, por ser poucos meses, dois meses, três, eu fui despachar com o governador. Qualquer assunto que me tinha chegado a mão de alguma reivindicação de prefeitura, social, e cabia a ele decidir. Eu fui despachar com ele. E eu encontrei muito fechado. O que é a coisa que você está com uma fisionomia tão amarrada? Não estou contente, Almino. Não estou contente. Você não está contente. Você está no governo de São Paulo. segundo o cargo do país, você pode estar criando uma candidatura sua à presidência, por que não? Uma alegria. Ele deixou a cadeira e pôs-se a andar de um lado para o outro. Aí virou e disse, a qualquer hora você toma assento nesse lugar, referindo-se à cadeira dele. Por que? Você vai morrer? Se não, é que não se espante. Eu posso renunciar. Por que? Almino, eu a vida inteira, desde a idade de X, que eu trabalhei e ganhei dinheiro. Eu estou aqui há três meses e não ganho nada. Não foi uma boa imagem. Não foi uma boa imagem. Mas, afora isso, a relação foi bem. Foi bem. O senhor, como vice-governador, tinha algum trabalho específico? Não, mas passei a fazer muita representação dele pelo interior. Havia uma resistência muito grande que vinha já contra o governo Montoro e que prosseguiu no dele dos professores. Os professores, pelo estado todo, tinham maus salários. Os salários não foram resolvidos adequadamente no governo Montoro e o governo herda isso. E também não tem condições de imediato. de alterar nada. Então, pegou realmente o rabo de foguete. E ele não tinha condições de ir ao interior. Porque os professores faziam um enterro simbólico. Eles chegavam e lá vinham com o cadáver no caixão. Em todo lugar. Em todo lugar. E, entretanto, nós precisávamos ir ao interior. Não tínhamos como não ir. Como não era diretamente visado pela má vontade do professorado, eu passei a ser a figura que ia em lugar dele. Corri muito o estado. Corri muito o estado. Enfrentei muita má vontade dos professores, mas com uma liberdade de quem não era o culpado, nem era o poder decisório, não é? E podia dialogar. E fiz isso. Então, eu acho que foi um papel que eu cumpri no governo bastante acentuadamente. Não é? Em pouquíssimo tempo, eu acho que eu ganhei uma projeção de uma vice-liderança diferenciada. Eu não era um omisso. Eu não estava no meu gabinete fechado. Eu estava atuando. Meu gabinete tinha a presença de reivindicações as mais diversas o dia inteiro. Raro era o dia que eu saia antes das 11 da noite. Isso repercutiu gradualmente. E a Folha resolveu fazer uma entrevista comigo. Uma entrevista que eu não me lembro agora o nome do jornalista. Mas era um jornalista importante na época. Vai lá me entrevistar. Uma entrevista longa. Ah, porque Coessa tinha viajado com dois meses de... poucos meses de eleito. Ele fez uma viagem para o exterior. Não sei se houve problema de saúde. Mas é que ele saiu. Fez quase um mês de ausência de São Paulo. E eu assumi o governo. O meu governo. E aí tal entrevista era visível que o jornalista manifestava simpatia pela maneira como eu me expunha ou defendia as posições, etc. Então o término ele disse essa entrevista merece uma fotografia com destaque. Por que não tiramos lá fora tendo a imagem do palácio lá atrás? Porque não uma fotografia sobre algo normal? E fui. E o cidadão insistia em movimentos um pouco mais solenes. Você que por conta dessas insistências as tantas eu ali em frente do palácio aponta o horizonte. Aponta o horizonte. E essa fotografia foi publicada em colorido na primeira página da Folha. Foi um desastre. Foi um desastre. com essa passo a odiar esse episódio. Porque entreviu naquilo já uma possível aspiração mais alta. Eu tinha por que ter dúvida de que eu teria. Mas eu não tinha formalizado. Isso criou distâncias entre nós quase no ponto de partida da nossa coexistência no governo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. aí vai passando o ano de 87 tem a Assembleia Nacional Constituinte que se estende acho que foi a Constituinte mais longa do mundo ocidental foi até o ano seguinte. Aí vai entrando o ano de 88 e o PMDB Nacional especialmente com a liderança do Mário Covas na Constituinte vai se afastando do Sarney até o momento que dentro do próprio partido há um racha. e em 88 vão sair o Mário Covas Fernando Henrique Franco Montoro que eram pessoas nas quais o senhor tinha relação antiga algumas vezes desde os anos 50 e tal. E o senhor acaba ficando no PMDB no governo do Quercia do qual o senhor também não tinha nenhuma proximidade política com os Quercis com algumas lideranças interioranas que tinham uma forma de fazer política que não era do senhor. O senhor tinha uma longa história que eles não tinham tal e nem o governador tinha na época. Como é que foi esse momento quando o senhor está vendo o PMDB rachando surgindo o PSDB o senhor com razão que o senhor acabou ficando no PMDB foi a possibilidade de ser candidato à sucessão do Quercia foi a questão da prefeitura que afinal tem que ser 188 como foram como é que o senhor estava vendo aquilo toda aquela fratura. Primeiro em termos puramente disputas eleitorais eu não tinha alternativa. Eu como vice-governador eu não podia ser candidato ao Senado o deputado da deputação é constituinte eu não podia salvo que renunciasse o cargo e era um pouco deixar o certo pelo convidoso embora me fascinasse muito a ideia da Assembleia Constituinte mais uma vez por influência de meu avô que foi deputado constituinte lá em 1890 não é? tendo um papel de muito distante que você sinaliza você tem sobretudo com aquela proposição dele da relação igualitária né todos são iguais etc a representação das minorias que é uma conquista nossa que vem de lá então apesar disso era um só muito objetivo eu teria que renunciar a vice-governança muito bem esse é um lado a segunda não era tão certo que eu não teria o apoio do Coéssia porque num certo instante quando eu começo a correr o interior o problema é tudo é o tempo que isso vai se dando que é difícil eu precisar mas ao longo de um tempo X quando eu começo realmente a ganhar pelo interior a imagem enfim de um possível sucessor que eu ganhei cedo a imagem de um possível sucessor pelo interior não é? eu fui ao Coéssia e disse ao Coéssia eu quero dizer a você lealmente que eu pretendo disputar a sua associação não é? havia aquela época direito à reeleição logo eu não estava questionando nenhum direito dele não é verdade? disse nenhum problema homem não nenhum problema não posso te dar o apoio agora mas se o partido te apoiar você terá meu apoio isso é tudo o quanto eu quero e aí passei a trabalhar o partido trabalhar o partido e cheguei a ter o fato que é bem mais a distante comprovável 73% dos diretórios do partido a meu favor como candidato a candidato isso me dava uma tranquilidade de que eu teria o apoio do Coéssia primeiro porque eu não tinha atrito por ele segundo porque isso que eu estou dizendo eu tinha sido mais ou menos amarrado por esse diálogo que eu acabo de referir isso explica então o que parece uma inércia minha havia uma lógica no que eu estou te dizendo em relação ao surgimento do PSDB que também se dá é incrível como essa foi um divisor de águas nesse estado um divisor de águas negativo me entristece dizer mas é verdade por exemplo nesse episódio porque nasce o PSDB foi o Antiquércia não tenho nenhuma dúvida que era o Antiquércia que na verdade gerou o PSDB o PSDB foi São Paulo o resto depois expande-se pelo resto do país mas a ideia do surgimento de um partido alternativo que não fosse o PMDB é Montoro é Fernando é Mário o Serra era menor na época mas o Serra Ulisses hein? Ulisses não Ulisses era a PSDB estava no PMDB presidente do Nacionário o PMDB então o PMDB não é cria uma costela à parte que é o PSDB por essas figuras de São Paulo e qual a razão ideológica se vocês pegaram o texto se o ideológico é o programa o programa do PMDB na época era muito bom era muito bom aliás de um modo geral os programas são bons a prática aqui não é então eu vou pegar o programa do PSDB na época pega o programa do PSDB nasce com uma tintura de social democracia sem nada consistente sem nada consistente o essencial eu não tenho dúvida a esse respeito foi o anticuerça o que o anticuerça o anticuerça era o símbolo segundo eles da corrupção essa era a imagem dele que eles tinham a respeito do o que o senhor viu algo no governo que o senhor estava lá no palácio o senhor viu algo que poderia justificar essa fama não tenho nada não tenho rigorosamente nada num certo instante eu tive um diálogo quando ele me nega o apoio a minha candidatura ao governo será oportuno eu dizer duas ou três coisas sobre isso que você acaba de perguntar nesse instante eu quero dizer a minha pulsão frente ao surgimento do PSDB achei um absurdo achei um absurdo total o senhor foi convidado a entrar? não fui convidado a entrar para isso se conversa não deixo de ser curioso nunca me explicaram porque não me convidaram para entrar nesse conjunto de ilustres figuras talvez por ser vice-governador por que ser vice-governador? o que é que impedia? não é? porque tinha posições políticas opostas? não eu tinha uma posição de vanguarda mais do que eles se a posição era de vanguarda me perdoe ou vaidade eu tinha uma posição de vanguarda definida que vinha da minha juventude que passava pela minha vida no parlamento ministério do trabalho não essa eles podiam ter mas mais que eu nenhum deles tinha nenhum Fernando podia considerar-se um marxista lá para sua doutrina pessoal mas como prática política não não então isso não podia ser uma objeção eu vou dizer algo que sempre me ocorreu receio já sendo injusto mas me deu a ideia um pouco de que era um cenáculo sendo montado e não há lugar para muitos no cenáculo você já tinha a figura mais do que de primeiro plano que era o montoro tinha duas figuras em ascensão Mário e Fernando tinha uma terceira figura em ascensão à espera no antessala que era o Serra põe mais um para encontrar espaço equivalente já que não me agradaria ficar também no mantessala é meio pobre o que eu estou dizendo meio de alma ferida que na época me feriu por que não me proponho vamos discutir não é me demonstro por que não ouve muito bem eu fiz um texto que eu posso deixar para ir para para os apêndices fiz um texto dirigido ao PMDB do país do país me opondo ao surgimento do PSDB e me opondo demonstrando por A mais B a proposição que o PMDB tem basta e sobra para uma resposta aos problemas sociais vamos transformar isso em realidade na nossa luta porque criar algo que implica num funcionamento da grande legenda do grande como é que eu chamava oi meu Deus quando você envolve várias ai eu queria dizer não é fórum está me escapando a palavra ou seja ali o PMDB era a grande reunião social não é reunião a palavra você que tem a sua riqueza enfim está claro o que eu quero dizer o grande núcleo articulador dos vários grupos sociais era das várias posições políticas que vinham vindo ainda meio esfaceladas a partir do golpe etc por que fracionar isto todos nós sabíamos que o PMDB tinha uma presença em matéria de diretórios pelo país inteiro o Ulisses costumava dizer pode-se ir por aí e até uma cancela tem a a a a a tem aí a a como é que eu diria a sede do partido até uma cancela de uma fazenda vocês encontram a a sede do PMDB e é na verdade ainda é o partido ainda é hoje um grande partido em matéria de prefeitura pelo país inteiro ainda hoje apesar desse partido esfacelado pequeno humilhado ainda é naquela época era demais então eu dizer nesse meu texto como é que nós vamos abrir mão desse potencial extraordinário em nome do que há algumas divergências deixam naquele ponto nós vamos à assembleia vamos às convenções partidárias vamos renovarmos fizem-se apelo nacional publiquei eu tenho meus folhetos vou dar a vocês não adiantou não adiantou mandei as principais figuras que estavam parindo o PSDB inútil inútil aí fiz uma campanha aberta o quanto pude contra o nascimento do PSDB e uma delas eu dizia com muito sabor e com muita equitação para os meus ilustres amigos tucanos eu tinha sabido acho que comentei com vocês de um gesto de Zé Bonifácio quando se deu enfim a montagem do império o Dom Pedro I tinha que fazer-lhe a vestimenta adequada imperial e tem uma gola que eu não me recordo o nome exato como chamava não me lembro é uma gola que é tradicional nas vestimentas dos imperadores etc etc eu não sei se foi o próprio Zé Bonifácio ou alguém por ele o fato é que acharam que aquela coisa devia ser amarela por conta da composição das flores lá não esqueçam que a bandeira do império já era verde e amarela sim bom pois Zé Bonifácio manda por uma uma decisão dele de caçarem tucanos e tirar a penuge amarela para compor esse babado e o babado da roupa do Dom Pedro I eu tenho o diabo desse decreto isso não é um decreto é uma resolução do Zé Bonifácio para vestir a roupagem de Dom Pedro eu pegava isso você pode imaginar a minha índia já que eles eram tucanos o partido que nasce já com a traição a vida dos pássaros que autoridade tem mas perdi falei sozinho perdi o que mais você falou aí agora começa o ano de 89 e está no horizonte está no horizonte é a questão da eleição presidencial né depois de 29 anos tal e como é que o senhor estava vendo esse esse momento ao mesmo tempo que a questão do governo do estado em 1990 né da sucessão do Querce tinha a candidatura Ulisses Guimarães do PMDB a sucessão do Querce doeu nela quer dizer doeu na batalha na batalha Ulisses questionado como candidato do PMDB a presidente alguns dizendo olha passou o momento não é o momento alguns dizendo que o Querce seria um bom candidato né pressionando o Querce a renunciar e ser candidato isso nesse universo como é que o senhor estava bem pelo dado real o PMDB nacional queria a Querce tranquilamente queria a Querce passavam pelo meu gabinete não sei quantas lideranças importantes ou médias do país pelo meu gabinete de vice trazendo não apenas o apoio senão o apelo para que o Querce assumisse a postura de candidato à presidência eu acho que ele teria sido um candidato com chance claro que eu digo acho antes de ver o episódio real que foi o 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 candidato à presidência. Porque me parecia o candidato viável do PMDB e porque, já que eu não sou santo, isto implicava em eu assumir o governo por quase um ano com o governador de São Paulo, ele sendo candidato à presidência. Isto avança, sim, até que surge a hipótese da candidatura Ulisses, que foi algo muito conflitivo, porque o Ulisses é um homem altamente respeitável dentro do PMDB, altamente respeitável. Já então ele era do PMDB, não é? Agora eu falei que ele era do PSD. É, PSD, mas leia-se PMDB, leia-se PMDB, é verdade, mas isso acontece. Houve uma falha incrível, ainda bem que a memória vai e vem. Era uma figura respeitável. E era um nome nacional. Era um nome nacional. Um homem que tinha comandado, em grande parte, a resistência, a luta para restaurar a democracia no país, etc. Bom, e se eu tivesse que dizer quem? Eu preferia a Ulisses. Eu fui a Ulisses e coloquei. Eu o chamava de presidente. Presidente, eu estou numa situação muito difícil, porque há uma candidatura que vai crescendo, que é em torno do nome do Coércia. E vejo que há setores importantes que querem a sua candidatura. eu gostaria de ouvir uma posição sua, clara, para a minha tomada de posição, presidente. Meu caro, eu tenho o apoio do governador. Muitas vezes o governador já me disse e me estimula a que eu formalize a minha candidatura. Vejo, portanto, que a presença de algumas figuras que acham que é o nome dele o melhor para nós disputarmos a eleição, que me iniba. primeiro porque eu tenho apoios significativos dentro do partido. E se tenho o apoio do governador, por que devo rever? Se não, presidente, não estou lhe propondo que reveja. Estou só querendo saber se o senhor, de fato, sou candidato. Com o apoio do Coércia. E não era. E não era. Continuava a duplicidade. De um lado a candidatura do Ulisses dentro do partido crescendo e do outro o Coércia, que na verdade não era, mas recebia os louvores e as convocações com indisfaçável alegria. Isto avança até um momento extremo, já próximo, portanto, à Convenção, quando o Coércia, está numa hora em que a bancada do PTB, PMDB, da Assembleia, vai ao Palácio, convocá-lo para ser candidato, estamos eu e ele à mesa que presidia a solenidade, o evento, e me lembro muito bem desta frase dele. Eu tenho a fotografia desse gesto que eu vou dizer. Ele está com a mão aqui no peito, inclina-se sobre mim e diz, mas alguma coisa me diz que eu não devo a ser candidato. Ele era uma figura meio, como eu diria, com visões paranormais, ou inclinações paranormais. Dizia-se que fazia consultas frequentes, não sei se é verdade. Mas esta frase não deixa de ser curiosa. Alguma coisa me diz que eu não devo a ser candidato à presidência. Bom, mesmo assim, vai avançando a hipótese da candidatura dele, com um crescendo de nomes expressivos. Me lembro bem do Pedro Simão, que defendia a candidatura do Ulisses. Do Gereissat, que era uma figura do Ceará já, com significação política, defendia a candidatura do Ulisses. E vários outros, e vários outros. Do Quércia, né? Do Quércia. O Gereissat. Já agora, do Ulisses. Do Ulisses, já tá. Já agora do... Não, perdão. Do Quércia. Do Quércia. Do Quércia. Bom, então, num certo instante, nós estamos nas vésperas da Convenção Nacional do Partido. Ele me chama. João Mino, se eu for candidato à presidência, que... Como é a história? Como seria o nosso acordo? Então, o Quércia, você sabe que eu sou homem leal. Eu, no governo que implicaria a sua saída, que eu fosse? Eu jogarei inteiro na sua campanha, não haja disso. A menor dúvida. Porque ficou correndo nos bastidores que ele não foi, porque não tinha confiança em mim. Não é real isso. Ou não era uma... Se é que ele tinha esse problema, era uma fantasia total. Não é meu estilo. Não é. Até porque eu era beneficiário, inclusive, porque tinha... Até por isso... Passo a ter com ele um diálogo em que ele dizia... Um diálogo que varou pela madrugada. Se eu for candidato... Só para dizer os entretelones, como ele estava absolutamente por dentro, candidatando-se. E a candidatura do lixo de lateral. Sim. O que você faria com a venda da VASP? Que ele já tinha lançado, já tinha proclamado, como ele chama, a licitação. Só olha, eu te respondo da seguinte forma. Se eu fosse governador, quando criaram a VASP, eu não teria criado a VASP. Não acho que fosse uma prioridade, mesmo em termos de transporte, para São Paulo. Teria dado outra iniciativa, que não a criação de uma companhia de aviação. Dois. Já que ela existe, eu não teria proposto a venda. Eu teria lutado para ganharmos linhas internacionais e convertermos a VASP numa empresa rentável, que não era. E terceiro, já que está à venda, eu não vou retroagir, mas estabelecerei claramente a seguinte condição. Quem comprar, paga e responde pelos débitos da empresa. A lei de pagar, responde pelos débitos. Isso é evidente. Isso é evidente. Não temos discussão nenhuma a respeito de algo que está em marcha. Nenhum. Foi o único momento de uma conversa que podia sugerir algo, não é verdade? E que ficou nessa... Já que ele estava de acordo, que quem comprasse devia assumir os débitos, não tinha nenhuma irregularidade na venda, não é? Irregularidade no sentido moral. E só essa ocasião que me pareceu uma indagação meio descabida. Não é descabida. A não ser que houvesse por trás alguma indagação de outra índole. Mas não houve. Ficou no que eu estou dizendo. Bem, onde estamos mais adiante? Ele define finalmente que será candidato. E diz, quem você acha que poderia ser o meu candidato? Que eu acho que deve ser à esquerda. Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma candidatura à esquerda. Eu acho uma boa ideia. Quem você pensa? Diz, olha, eu optaria pelo Valdir Pires. É um do PSD. Na época era do PSD. Hoje é do PT, né? Na época o PSD. Governador da Bahia. PMDB. PMDB. Na época estava no PMDB. Foi eleito governador da Bahia no PMDB. Em 86. É, está bem. Perfeito. Deveu que eu devo desistir e inverter. Não, não. O que é isso? Perfeito, mas é natural. Tá bom. Ele era então do PMDB. PMDB. Governador da Bahia. Tinha vencido o Antônio Carlos. É isso, uma coisa histórica. É um homem de novo. É um homem de novo. É um homem de novo. E é um homem com uma posição progressista, como se chamava muito na época, mas que dá o perfil de um homem à esquerda que comporia bem com você, com um homem mais de centro. Não quero, acho fraco. Queria uma candidatura mais contundente. Não sei quem. Se na raiz. Que era, na época, no plano propriamente institucional, o mais radical. Brizola era radical no outro sentido. Mas de uma posição propriamente ideológica, era um arraiz. O homem mais próximo de uma mensagem socialista. Seu arraiz. É. Assim, nós vamos para uma campanha, enfim. Você se dá muito bem com isso. É meu irmão. Uma relação muito próxima com o arraiz. Depois, deixamos de ser. Como tudo na vida é complicado. Você podia me fazer, então, uma missão? Foi bem. Já estava a convenção ali. Era amanhã, depois da manhã, mais três dias, quando esse diálogo está se dando. Qual era a objeção do Coércia ao nome do Ulisses? Não tinha. Ele não era suficientemente à esquerda, talvez? Que o Ulisses não era? Não, imagina se essa... O Coércia nunca foi muito de análise. Ele não queria o Ulisses. Ele queria a si próprio. Sim. Não sendo... Não quer a mim próprio, todos os demais não prestam. Não sendo... Ei? Não sendo... Ele não queria o Ulisses, não é? Quer dizer, ele não tinha nenhuma objeção formal ao nome do Ulisses. Não, ele tinha essa duplicidade que eu estou tentando, com certas nuances, contar. É real. Ao mesmo tempo, a candidatura do Ulisses não deixou de existir. Ele estava... Ele estava ali naquela coisa, né? Não é chato, mas é real. Foi assim. Isso é importante. Depois, na caminhada da campanha... Então, ele me pedia para ganhar o apoio do Arrasio para candidato a vice dele. Põe aí dois dias antes da convenção. Em portanto, estava em cima. Veja como é tudo curioso, né? Lá fui eu para Brasília. Telefono para a rádio. A rádio vai para Brasília. Bom. Atravessamos uma tarde, ou um dia, sei lá. A rádio, naquele tempo, tomava umas e outras mais do que devia. E era o uísque. Eu tomava um pouco para acompanhar, mas ele seguia. Feita a proposta, ele analisa daqui, analisa dali, analisa daculá e aceita. Aceitou. Arras aceitou ser candidato a vice-presidente na chapa com o Coerza. Na chapa que haveria, se houvesse, do Coerza. Bom. Eu telefono para ele. Vitória. O homem aceita ser o seu companheiro de chapa. É. Você acha que é hora da minha decisão? Tipo, a conversão é depois de amanhã ou coisa. É. É que as coisas são um pouco confusas na cabeça da gente. Com confusão, você não vai candidato a nada, né? Não, está bem, está bem. Mas então o Arras está confirmado. Está confirmado. Chega o dia da convenção. O Coerza não me diz mais nenhuma palavra depois disso que eu estou contando. O Coerza chega em Brasília, já a convenção abrindo. O senhor estava em Brasília. Eu estava em Brasília, tinha ficado em Brasília. Vão ao aeroporto buscar, o Coerza, as principais lideranças do PMDB. Pedro, Gereçate, Pedro, aquele Henrique, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique, enfim, figuras nacionais do PMDB. Do PMDB. E o Coerza, na cara deles ali, disse, eu não aceito ser candidato. Não aceito. Eu disse que foi um espanto geral. Quando um lugar temente dele, chamemos assim, veio a mim e disse, Almino, o Coerza não é candidato, mas não pode. Está tudo doido. Bom, que não foi candidato, nós sabemos. Que o candidato foi o Ulisses, com a vice, com o Waldir Pires. Que renuncia o governo do Estado, vai ser vice com o Ulisses. Isso foi como os fatos se deram. Conversa minha com o Coerza agora. Alguns meses atrás. Numa hora que ele estava de conversas até, de reaproximação comigo, essas coisas assim. Bom, aí eu peguei essa. Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Aquele teu gesto assim, 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 assim. É que não foi bem ali, Almino. Inventa um. Eu tive um encontro, naquele dia, com as principais lideranças do partido, presente Ulisses e a senhora do Ulisses, dona Moura. E ali, tinha ficado assentado que alguém deles faria diretamente ao Ulisses a revelação. Nosso candidato preferencial, o doutor Ulisses, é o Coerza. Porque cabia a mim dizer ao Ulisses que ele não deveria ser, seria eu? Eu podia fazer isso? Então ficou assentado, eu não me lembro quem ele me disse, que teria ficado com a responsabilidade de fazer esse tipo de... Eu diria chequemate, né? Fizeram a reunião e a conversa. Corre para cá, corre para lá e ninguém faz a declaração ao Ulisses. Ninguém. Eles falam, ninguém. E eu ali, eu era o tal candidato. Porque nessa história toda, eles já eram partidários da candidatura deles, nos bastidores. Eu era o candidato, segundo eles todos me diziam. E nenhum fazia o que nós tínhamos combinado. Diz para mim, Almino. Era eu que tinha que me levantar e dizer, doutor Ulisses, eu vou para a campanha e enfrento o senhor na convenção. Claro, eu não podia fazer isso. Supondo a verdade dessa narrativa, mas isso é totalmente oposto. Mas é falso. A verdade é essa que eu estou dizendo agora. Eu isso ouvi agora, há alguns meses atrás. Qual foi a verdade dos fatos? Não sei. Eu me inclino a achar que a verdade tenha sido essa segunda. Eu me inclino. Porque estava tão amarrado ele ser, tão amarrado já com a candidatura, inclusive, revista do Arraje. Não é? Que só num nível de loucura, justificaria esse não, como eu narrei, que foi o que me contaram no dia. O resto vocês conhecem. O Ulisses sai de candidato, o Ulisses sai de candidato e o Coéssia não lhe dá apoio. O Coéssia passou um mês viajando, quando o começo, quando a candidatura do Ulisses tinha recém começado, e o governador era eu, quem lançou a candidatura do Ulisses em São Paulo, em São José dos Campos, fui eu, fui eu, quem ofereceu um jantar para as principais lideranças do país, em São Paulo, fui eu. Mas eu era o vice-governador, eu não tinha um lastro eleitoral que justificasse eu cumprir esse papel, salvar a ausência do governador. Eu fiz a campanha do Ulisses, onde pude, o Coéssia cruzou os braços. E aí foi aquela derrota fragorosa que o pobre do Ulisses sofreu, não é verdade? E uma derrota que teve uma significação muito ruim para a vida do partido, eu acho. É quando surge o colo, etc. Consegui deixar claro? Ótimo, ficou muito claro, foi excelente. Não, está perfeito. Perfeito eu não digo, mas vocês podem dizer. Mas qual das duas é a verdade? Eu dou a vocês a fonte, né? Uma eu estou dizendo que o ouvido conhece agora. Agora, perfeito. Faz poucos meses, dois, três meses, sei lá. A outra eu vi no dia, no calor. Eu não vi dele isso. Mas dizem que foi assim no aeroporto. Ou terá havido dois instantes, não é? No aeroporto, isso é o que eu estou dizendo, e ele exigir. Então, façamos uma reunião, e vocês digam diretamente ao Ulisses na minha frente. Pode ter sido, são nuances. Sim. Não sei. Perfeito. O fato é que ele não virou candidato. Vamos fazer um intervalo, então? Vamos fazer um intervalo? Podemos fazer um intervalinho? Vamos lá, né? Nós estávamos com a derrota do doutor Ulisses na eleição presidencial, vitória de Fernando Collor, numa eleição muito disputada, especialmente no segundo turno. O senhor votou no primeiro turno no doutor Ulisses e no segundo turno no Lula? No segundo turno no Lula. No Lula. Ou você percebe, o senhor percebe que dentro do PMDB regional não era mais possível continuar? Como é que o senhor está dizendo? Na Associação do Quércia. Do Quércia. Do Quércia. Já? 1990? 1990. Não, mas a do Quércia nós já falamos. Na Associação do Quércia. Nós conversamos no intervalo, mas não aqui. Do Governo do Estado. Do Governo do Estado. O senhor disse que o senhor ia sair candidato a governador. É. Isso. Mas não desenvolveu isso. É. Porque o senhor tinha dito que tinha as bases do PMDB com o senhor, já tinha procurado mais tempos, muito tempo antes, o Quércia e pedido o apoio, ele dito que ele daria o apoio desde que o partido desse, mas aí passou, houve o rompimento, criação do PSDB, a candidatura. Eu não cheguei na minha candidatura malograda. Não, não, não. Tá bem. Então vamos a ela. Eu passei praticamente ao período da vice-governança, realmente, como é que eu diria, articulando a minha candidatura a governador, sem dúvida. Minha viagem para o interior, para todos os recantos, num certo momento em diante, eu já era saudado como candidato a governador em todo lugar. Em todo lugar. Então, era um quadro que me dava confiança da viabilidade de ter o apoio do governador, já que eu tinha o apoio, no meu entender, ostensivo do partido. E já disse, em algum momento, que ele tinha se, não digo comprometido, mas tinha me dito que se eu tivesse o apoio do partido no momento oportuno, ele me apoiaria. Portanto, eu tinha o esquema do partido e do governador mais ou menos definidos. Então, era o candidato. Quando a minha candidatura, portanto, passa a ganhar espaço no debate mais geral, começa a haver a visível reação contrária do Coércio. Surgem candidatos, curiosamente. João Leiva, candidato a governador. Homem da mais absoluta confiança do Coércio. Amigo pessoal do Coércio. Era meu amigo também, mas, enfim, politicamente era amigo do Coércio. Pinotti, que depois nós tornamos grandes amigos e eu o admirei muito. Mas, naquela ocasião, ele veio com uma candidatura claramente industriada, não é? Pelo Coércio. E, terceiro, a candidatura do secretário da Fazenda do Coércio. Como chama? José Machado, acho. Ave Maria. É José Machado. É um negócio terrível. É um negócio terrível. Se você fosse policial, pobre do cidadão. Pobre do cidadão. Fosse quem fosse. Bem, e o... Como é que chama? Machado. Machado. Bom, Machado foi quem me deu todos os documentos dos processos do Coércio. Lá atrás. Porque ele era da intimidade absoluta do Coércio. Três candidaturas. Três amigos. Como é que o líder, ele governador, deixo que a minha associação vá, não é? Aos trambolhos de três amigos meus, companheiros dele, candidatos a candidato. Isso tumultou a qualquer sucessão. E com a autoridade que ele tinha, junto a esses amigos, total. Total. Bom. E a minha candidatura, em contraste com isso tudo, e eu percebendo, porque bobo não sou, que havia alguma coisa por trás dessas três candidaturas. Bom, aí ele reclamou. Salmino, o problema é que eu fiz uma pesquisa e verifiquei que o candidato viável é o Fleury. Eu dei uma gargalhada. Eu sou Fleury? Por quê? É o que diz no interior homem, não é uma pesquisa. Não é? É o nome viável. Você não deixa de ser curioso. Um sujeito absolutamente anódino, que é chamado no interior de Zé Bundão, possa ser candidato a governador, nesse improviso todo, alguma coisa até errada na tua pesquisa. Não, mas é o que eu tenho, é o diaramento. Bom, Almir, o que, na verdade, eu queria te pedir, revê a tua candidatura. Reveia. Nós podemos analisar alternativas. Não me dizer qual. Mas por que você não começa fazendo a sua enturragem renunciar? Faz o Fleury, põe de lado o João Leiva, põe de lado o Machado, e vamos começar a conversar entre mim e Fleury. Não, mas tira a tua enturragem. Sabe, Almir, eu não preciso ter esse trabalho, porque eles não são candidatos. Eles não são candidatos. Candidato real é você. Portanto, meu diálogo é com você. Eu resolvendo com você, o resto é uma bobagem. Eu tiro na hora. Ou seja, era um grau de desrespeito aos companheiros dele, absoluto, porque isso é real o que eu estou te contando aqui. Chegou a ser deselegante com o Pinotti. Mas não vou dizer. Em homenagem à memória do Pinotti. Bom, isso vai não crescendo. Eu ficando perto, eu não abro mão, eu não abro mão. Temos novo diálogo, madrugada adentro, quando eu digo a ele, olha, eu sempre ouvi dizer que as pessoas que, para crescerem... Eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão.